Hoje você vai aprender a fazer consulta a APIs utilizando o Power Carry, tanto do Excel quanto do Power BI. Me acompanha só para ver como. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Joviano Silveira e eu estou aqui nessa rede semanalmente te falando sobre Power Carry, SQL, DAX e até de Python. Pois então, então que nada é essa de API, não é verdade? Não tem aquele momento que você vai lá e você digita www.joviano.com, você vai lá e digita isso. Quando você digita isso, você dá um enter, você está mandando uma requisição lá para a web e a web tem uma informação que diz, opa, chamaram o Joviano. Se chamaram o Joviano, pega aquele site que está lá em tal lugar e mostra na tela do indivíduo que chamou. Ou seja, essa requisição teve uma resposta e essa resposta, que é o response que a gente fala, ela me traz um site da web bonito com vários conteúdos lá para você poder se deliciar, não é verdade? Então olha só, a mesma coisa acontece com a API. A API é um retorno mais bruto disso. É como se você estivesse pedindo alguma coisa para alguém e essa pessoa estivesse entregando uma lista de valores. Por exemplo, com quantos paus você faz uma canoa? Quantos paus você faz uma canoa? Aí a resposta vai vir para você, canoa, ou melhor, paus 1, ou sei lá, ingredientes, paus 1, e vai te trazer o retorno. Você vai pedir uma coisa e essa coisa vai te entregar um retorno. Um exemplo clássico, vários exemplos clássicos que nós podemos encontrar no nosso dia a dia, é quando a gente faz uma requisição. Por exemplo, um banco de dados, você vai lá e coloca aqueles campinhos que você vai em algum site, você coloca campinhos e quando você dá um enter, ele vai lá e busca as informações e te mostra na tela, seja um Facebook, seja um e-mail, seja o que for. Ele é uma requisição de API por trás e só que te mostra de um jeito formatado, mas por trás tem uma requisição API, ok? E é isso que tem aqui na tela, nesse exemplo que eu estou trazendo para você. Isso aqui, pessoal, veja que eu escrevi no meu navegador, ó, viacep.com.br, né, uma API, viacep.com.br, coloquei lá, ó, web service no caso, né, e nós temos aqui, pessoal, ó, 89010904 barra JSON, ou seja, ele está me retornando, isso aqui é uma chamada de API. Eu estou mandando uma solicitação para o web, ou web, eu quero isso aqui, aí ele vai entender que viacep é um serviço de alguém e que eu estou passando como parâmetro esse 89010, é um parâmetro. E esse parâmetro está me retornando aqui a resposta, e a resposta da API está sendo um arquivo do tipo JSON, JSON, né, esse JSON está me trazendo aqui, ó, parzinhos de chave valor. CEP, valor do CEP, logradouro, rua, no caso, valor da rua, complemento, no caso, 2, né, bairro, centro, localidade, Blumenau, e assim por diante. Ou seja, eu passei para ele essa informação e ele me retornou essa informação aqui, pô, legal. E como é que eu faço, né, para ter isso aqui dentro do Power Carry, certo, do Power BI ou do Excel, e eu quero automatizar, eu quero, tipo assim, poder utilizar isso como uma chamada contínua. Isso que eu vou mostrar para vocês, isso é uma função personalizada aqui hoje, tá bom? Vou copiar esse camaradinho aqui, ó, copiei, e dentro desse camaradinho aqui, eu vou pegar, por exemplo, um Excel da vida. Pode ser um Excel, um Power BI, mas eu vou pegar o Excel porque vai ser mais rápido aqui, para ficar mais intuitivo para você, ok? Vou vir aqui em dados, obter dados, iniciar editor de Power Carry, ok? Dentro do meu editor Power Carry, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse camarada aqui, vir em nova fonte, eu vou vir aqui, ó, de... cadê, cadê? Outras fontes da web. Eu vou colocar, vou colar esse valor aqui. Colando esse valor, ele vai vir para mim aqui, numa outra tela, aonde ele me pergunta, ó, Sim, aqui o meu estava logado já, mas pode aparecer para vocês, ah, anônimo, não sei o que, põe anônimo, tá? Porque é como se você estivesse entrando na internet e você não quer deixar o seu nome, isso, tá? É só guia anônimo. Então, CEP, logradou exatamente aquilo que você viu lá, na verdade? Poxa, que massa! Então, se eu tenho essa informação aqui, eu posso vir aqui, ó, converter em tabela, na verdade? Olha lá, converti em tabela. Poxa, se eu tenho uma tabela assim, eu posso transpor essa tabela? Não posso? Posso. Posso pegar aqui, ó, transformar. Aí eu tenho aqui um cara que se chama transpor. Olha lá, ó, ele transpôs a tabela e eu posso transformar a primeira em cabeçalho. Então, CEP, logradouro, pá, pá, pô, que massa! Todas as informações que eu precisava estão aqui. Só que eu quero muito mais do que isso. Eu quero, por exemplo, ter uma tabela aonde eu passe, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, fechar e carregar, para, apenas criar conexão. E vamos colocar aqui, por exemplo, alguns CEPs. Esse CEP que a gente acabou de chamar, 89010904, é um deles. Vou colocar aqui um 89045001, por exemplo. Eu sei que tem que emblemar esse cara aqui. Vamos ver. Só esses dois aqui, por enquanto. Ó, vou colocar aqui, ó, então, no caso, um inserir tabela, né? Ctrl Z, tinha que ser com, tinha que ser com esquema que ela inserir tabela, assim. E vamos chamar aqui consultas. Com consultas. E aí eu vou pegar esse cara e mandar power carry dados, tabela intervalo. Eu vou querer fazer a consulta desses camaradas aqui lá no site da web. Como é que eu faço isso, cara? Como é que eu faço para fazer essa chamada de API? Olha que interessante, galera. Olha que massa. Eu posso pegar aqui agora, esse consulta 1 aqui, eu chamo de FX CEPs, por exemplo. E esse meu FX CEPs, eu posso ver aqui o botão direito, editor avançado, por exemplo. Aqui, ó, e vir aqui em cima, nesse cantinho aqui, ó, e colocar assim, ó. Olha que interessante aqui, ó. Posso vir aqui assim, ó, e colocar CEP. Quando eu faço isso, eu estou transformando isso aqui tudo numa função. E esse meio aqui, esse miolo, eu posso automatizar. Recebendo o conteúdo da onde, pessoal? O conteúdo que vem lá de cima do CEP. Quando eu alimentar o CEP, o CEP vai alimentar esse meio aqui e vai buscar a informação. Ó lá, virou uma função. Se eu vir aqui agora, ó, colocar 89, não sei lá, 904. Ele veio aqui, ó, e trouxe para a gente. Ah, Gerviano, deu problema, claro, porque eu tenho que passar com o texto, né? Aqui, eu tenho que passar com o texto. Ó, foi lá e trouxe para mim, praça Vitor Conda. Pô, que legal, Gerviano. Então, a minha consulta já está funcionando? Sim. Adicionar. Eu posso vir aqui agora e colocar o seguinte, ó. CEPs. Chamar aqui o FX CEPs. Abre parênteses. Passo a informação que veio do Excel. Ele já traz para mim o quê? Uma tabela aqui, ó. Onde é que tem a informação de um, a informação do outro. Onde é que eu posso vir aqui agora e expandir. E eu tenho a informação de todos os CEPs ao mesmo momento. Ou seja, eu estou fazendo uma consulta a uma API. E essa API, ela está me retornando a informação. E essa informação eu estou conseguindo colocar aqui na minha tabela. O que é importante aqui que a gente está vendo aqui nessa aula? A gente está vendo aqui nessa aula a consulta API, né? E também a explosão dessa questão. Só que uma consulta API, ela pode ter também solicitação de senha, solicitação de mais parâmetros e algumas coisas a mais. E tudo isso a gente colocou em uma aula extra, numa live para você que está aberta. Como é que você faz para acessar? Aqui na descrição dessa aula tem um artigo para o blog. E no meu artigo do blog eu vou te trazer esse mesmo conteúdo que você está vendo aqui em formato de artigo. E lá dentro tem um link para essa outra aula complementar também. Para você poder saber como é que você faz para fazer essas consultas da API com senha e tal mais robusta. Tudo de graça, sem gastar um centavo. Já clica aqui e com certeza você vai adorar esse outro conteúdo. Semana que vem eu te vejo aqui nesse canal. Não esquece de deixar o teu like. Falou e valeu!